O professor Flávio Lima, da Flávio Lima Assoria Esportiva, comenta agora sobre o terceiro lugar do Pio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Flávio Lima, contigo. Olá pessoal, fazendo uma análise aí da prova do nosso brasileiro, o Pio. De certa forma aí a gente ficou um pouco apreensivo, porque quem acompanha o atletismo, não só os corredores de rua, mas treinadores, de certa forma o pessoal que está mais ligado com o atletismo, mas claro que a nação toda que gosta do esporte de modo geral acaba em momentos olímpicos, mesmo que de repente a gente acabe só vendo a cada quatro anos, não deveria de ser assim, mas enfim. Ficamos apreensivos aí dele ter, na semifinal no caso, ter passado ali com a quarta melhor marca, mas na própria bateria dele acabou passando em terceiro, né? Então, mas o mais importante é que as pessoas têm que entender que o atleta de alto rendimento, ele vai ter seus altos e baixos, mas a gente sempre precisa também respeitar a história das pessoas, e lá tem outras pessoas que é igual ou às vezes são até melhores que eles, né? Então, ele está entre os melhores hoje, né? Tanto que ganhou a medalha de bronze, né? Já é a segunda medalha de bronze, então nós estamos falando de um ciclo olímpico lá atrás, onde não teve público, né? E ele trouxe a tão sonhada medalha que fazia mais de anos que não acontecia isso no atletismo, né? Então, e depois agora ele consegue novamente, né? Outra medalha. Porque quanto à cor da medalha, para as pessoas entenderem e sabem disso, alguns sabem, não é nem a questão da colocação, mas sim trazer uma medalha, né? Botar na galeria, né? Aquela medalha e dizer que tudo aquilo valeu a pena no ciclo de treinamento, naqueles quatro anos, claro que foi um ciclo mais curto, né? Foi três anos, mas ele sempre foi, né? Tem um talento já, então sempre vai ser esse cara aí que ainda tem mais, acho que talvez mais dois ciclos olímpicos aí pela frente e que estará sempre nos representando aí e de certa forma aí, né? Tando uma certa esperança para o atletismo, né? Já que ele vem sendo o cara que representa a nação do atletismo brasileiro, né? Então, foi uma corrida muito boa, deu para notar que ele chegou bem, da forma que os outros correram também, que estão numa fase também muito boa, mas lá no final, ninguém é favorito, todo mundo é igual, mas também tirou, né? Aquelas dúvidas das pessoas, dizer se ele estava com pressão ou não. Pelo contrário, quem puder assistir ou ver ou já viu, né? O vídeo, já viu os vídeos que rolam nas redes sociais, ele correu muito bem, né? E continua sendo aí um dos melhores barreiristas aí que nós temos no nosso país. Obrigado, Flávio Lima, da Flávio Lima Açoria Esportiva. Vi o vídeo do Pio, o Alisson, o Santos estão correndo. Olha, que prova fantástica do Pio, ficando na terceira colocação nos Jogos Olímpicos, Então, ele ficando na terceira colocação. E aí, correndo muito bem nos Jogos Olímpicos Paris 2024. E aí, correndo muito bem nos Jogos Olímpicos,